Amados irmãos e irmãs, que alegria, que bom estarmos juntos. Louvado seja Deus pelo dom de nossas vidas. A graça de podermos todos os dias trabalhar a cura do nosso coração, trabalhar a nossa história. E rezando pedindo a Padre Léo que interceda por nós, pela cura de nossa história, pela cura do nosso passado, pela cura do nosso coração, pelo milagre que tanto você pede e suplica pelas pessoas que pedem as nossas orações. Rezemos, Pai Santo, nós te louvamos e te bendizemos, e lembrados de vosso servo, Padre Léo de Betânia, cuja vida marcada por grande amor ao coração do vosso filho e o acolhimento aos mais necessitados, tornou-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós vos pedimos, cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade, como Ele tanto ensinou em suas pregações. Conceda-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Servo de Deus, Padre Léo, intercedei por nós. Padre Léo nos diz, O perdão ensina como nos relacionar de modo maduro com o passado. Não é um puro esquecimento dos fatos e nem a sua condenação. Não é a colocação de panos quentes e muito menos a tentativa de amenizar os acontecimentos. Perdoar é ser realista o suficiente para começar a ver o passado com os olhos do presente voltados para o futuro. É muito interessante isso que Padre Léo nos traz sobre o perdão. olhar para o passado de modo maduro, de modo concreto e até de modo racional, e perceber o quanto que nos tem feito mal remoer o passado, remoer a história. Pense o quanto você tem ficado amargurado, abatido, a cada experiência do passado que você revive. Essas experiências devem ser rezadas e você deve dizer para você mesmo, passou, eu quero começar a vida nova, eu quero fazer diferente, eu quero, Senhor, colocar tudo isso e deixar para trás, viver bem o presente, projetando o meu futuro. Sabemos que muitas pessoas dependem de nós. E quando não estamos bem, aqueles que estão em nossa volta são afetados também, porque o mal gera o mal, dor gera a dor. Por isso sejamos propagadores de alegria, sejamos otimistas e com certeza as coisas irão mudar em nossa vida, em nossa história, que serve de Deus, Padre Léo, nos ajude a trabalharmos a cura do coração. Hoje, terminamos o Gotas de cura interior. Amanhã vamos iniciar um novo livro, Saborear a Vida. São 30 dias onde trabalhamos o Gotas e futuramente, com o passar do tempo, estaremos voltando a ele também. Mas sempre na perspectiva como o Padre Léo trabalha, a cura do coração, viver bem, viver feliz, viver segundo o coração de Jesus. Que Deus te abençoe, paz e bem. Que Deus te abençoe, paz e bem. Que Deus te abençoe, paz e bem. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.